Música Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, o canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje eu vou falar de um jogo solo, ou seja, apenas para uma pessoa. É o Friday. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Friday é um jogo lançado em 2011 pelo designer alemão Friedman Friese, em que os jogadores vivem o papel de Robinson Crusoe, um náufrago que cai numa ilha e que tem que tentar sobreviver aos perigos da ilha e tentar fugir, escapar no final. Brigando com piratas no meio do caminho. É um jogo, como já falei, um jogo solo, jogo para um jogador, que dura aproximadamente 25 a 30 minutos. A idade recomendada é 10 anos. E as mecânicas são o gerenciamento de mão e ele tem uma mecânica que eu gosto bastante, que é o deck building, ou construção de baralhos. Você tem um deck, um baralho inicial, e você vai alterando esse baralho com o passar do jogo, tentando melhorá-lo para poder terminar o jogo, conseguir vencer e fugir da ilha. Vamos então rolar os dados e ver como é que se joga o Friday. Bom pessoal, rolando os dados aqui para o Friday. Como eu falei na introdução, esse é um jogo solo, então não vou precisar dos meus assistentes hoje, o Jon Snow e o Jack Stellar, e também não vou precisar do Ghost. E vamos montar aqui o setup básico do jogo. Ele vem com três pequenos tabuleiros, são esses três aqui. E daqui a pouco eu vou explicar o que faz cada um deles, mas o primeiro fica nessa ponta aqui, o segundo fica aqui, e o terceiro fica aqui nesse canto. Tudo de acordo com esse setup básico aqui, tá? Então como eu falei, o Friday é um jogo solo, e aí eu tenho que tentar fugir da ilha. onde estão os perigos da ilha? Os perigos da ilha estão nessas cartas aqui. Então essas cartas aqui, elas representam os perigos da ilha. Eu vou colocar algumas aqui na mesa, e mostrar aqui algumas peculiaridades delas aqui, tá? Então por exemplo, Essa primeira carta aqui, ela chama With the Raft to the Wreck, tá? Ou seja, ele está usando essa balsa aqui, para poder vir aqui nos escombros do navio dele, para ver se ele acha alguma coisa. Esses números aqui do lado, o que eles representam, né? O número zero significa a dificuldade da carta No nível zero, vocês vão ver durante a jogatina aqui, ela tem três níveis, até você chegar no final. Então no nível zero, para derrotar essa carta, eu tenho que conseguir zero pontos. No nível verde, eu tenho que conseguir zero pontos. No nível amarelo, eu tenho que conseguir um ponto. E no nível vermelho, eu tenho que conseguir três pontos. E eu tenho que conseguir fazer essa pontuação com essa quantidade de cartas que tem aqui, ó. Tá? Só está dizendo aqui que eu preciso de uma carta. E se eu conseguir derrotar essa carta? Eu consigo ela para mim, para poder ter mais chances de destruir os outros perigos. Então aí eu tenho que virar ela e incluir ela no meu deck, porque ele é um jogo de deck building. Então eu virando ela, ela vai me dar zero de poder. Vocês vão ver o que significa isso mais na frente. E ela me dá também mais um de vida. Tá? Então é isso que significa essa carta desse jeito. Virando aqui, a gente tem um segundo perigo aqui, que chama Explorando a Ilha. Tá? Essa daqui no nível verde, eu preciso de um ponto. No nível amarelo, três. E no nível vermelho, seis. Como eu falei durante a jogatina, vocês vão entender o que é isso. Para conseguir essa pontuação, eu posso pegar duas cartas. E se eu conseguir vencer esse perigo, eu ganho uma arma. Weapon. Tá? Que tem dois de poder para poder combater os outros perigos. E assim por diante. Essas daqui são canibais. Com poderes cinco, nove e quatorze. E eu preciso de cinco, eu posso usar até cinco cartas para poder conseguir essa pontuação. E se eu conseguir, ela eu consigo uma outra arma, mas de poder quatro. E essa outra carta aqui, são animais selvagens. Ela tem poder quatro no verde, sete no amarelo e onze no vermelho. E eu consigo, eu tenho que conseguir isso com até quatro cartas. E ela é uma carta que me dá poder três. E ela tem estratégia. Ela tem uma habilidade especial chamada estratégia. Eu consigo trocar uma carta que eu quiser. Tudo isso vocês vão ver direitinho na rolagem de dados. Então, essas cartas todas aqui, são as cartas de perigos. Elas ficam aonde? Elas ficam nesse pequeno tabuleiro aqui. Lembra que eu falei de nível verde, nível amarelo e nível vermelho? Então, o jogo inicia no nível verde. Quando esse deck acabar, passa-se para o nível amarelo. Quando esse deck acabar novamente, passa-se para o nível vermelho. E quando esse deck acabar novamente, aí a gente vai realmente para o final da partida. Que é a luta contra os piratas. Para poder fugir daí. Então, está aqui em baralhinho. Esse deck, ele fica aqui. E para simbolizar que nível que eu estou, eu uso essas três cartas aqui. Essa verde, amarelo e vermelho. Eu coloco elas nessa ordem aqui. Verde, amarelo e vermelho. E aí eu vou trocando elas para eu poder simbolizar em que nível que eu estou. Então, elas ficam aqui em cima. Agora, nesse momento, eu estou no nível verde. Que é o primeiro nível da partida. E aí tem o meu deck. O deck do Robinson. Que tem algumas cartas aqui, também vou mostrar algumas em detalhes aqui para vocês. Elas são parecidas com o lado, um dos lados dessas cartas aqui, né? As cartas de perigos. Então, por exemplo. Essa carta aqui, é uma carta em que eu estou fraco. Wiki. E ela me dá zero. De pontuação. Para poder destruir os perigos. Nessa carta aqui, eu estou distraído. Ela me dá menos um. Então, essa aqui não é uma carta boa. E vocês vão ver durante o jogo qual é a melhor forma de a gente tentar se livrar dessas cartas. Essa daqui também me dá zero, só que eu estou comendo. Então, ela vai me dar mais dois pontos de vida. Nessa carta aqui, eu já estou focado. Ela me dá um ponto. E essa daqui chama Dinha. Só tem uma no baralho. E me dá dois pontos. Então, essas cartas aqui, são as cartas que vão tentar fazer com que eu acabe com os perigos. E ganhe mais cartas para poder incluir nesse meu deck aqui. Então, eu vou embaralhar todas elas aqui. E vai formar aqui o meu deck de Robinson. E quando esse deck acabar, que é uma coisa mais complicada. Isso significa que eu começo a envelhecer. Então, eu tenho outras cartas que eu tenho que ficar incluindo nesse deck. Que são essas cartas aqui. Que são cartas de envelhecimento. Então, essas cartas aqui, elas só me dão zero. Só que essa daqui, por exemplo. Ela... Eu estou faminto. Muito faminto. Então, eu perco dois pontos. Então, eu perco dois pontos de vida com ela. Está aqui, ó. Menos dois life. E eu estou muito faminto. Essa carta aqui, eu estou muito estúpido. Dá menos quatro. E assim por diante. Então, essas são cartas que depois eu vou tentar... Elas vão entrar no baralho, porque eu vou envelhecer. Mas elas são todas cartas ruins. E depois o objetivo é eu tentar destruí-las. Para poder vencer as partidas. Senão, eu não vou conseguir. Então, elas ficam aqui. Elas só tem uma regrinha aqui. Se vocês olharem bem aqui no tabuleiro. Ele fala. Tem sete. Você tem que embaralhar as sete com esse símbolo escuro. E embaralhar as três com esse símbolo branco. Porque esse símbolo branco significa que ele está muito mais velho. Então, elas só entram mesmo no final do jogo. Entra primeiro essas. Tem sete dessas. E depois entram essas três quando ele está muito mais velho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas três branquinhas. Vou dar uma embaralhada aqui nelas. E elas entram aqui. E agora eu pego as outras sete. Embaralho. E elas entram aqui em cima dessas. E como é que eu sei a quantidade de pontos de vida que eu tenho? É marcado por esses toquenzinhos aqui, ó. Tá? Eu tenho vinte deles. Ainda tem dois de reserva aqui que ficam fora. Mas aqui são vinte. Que marcam a minha vida inicial. Eu posso até chegar a zero com esses tokens. Não tem problema. Eu não posso é perder mais um. E não ter o que perder. Aí o jogo acaba. Então, no momento, é vinte pontos de vida que eu tenho. E por último, para finalizar o setup básico. Tem as cartas de piratas. Eu vou pegar aqui duas delas aqui. Na verdade, eu vou já embaralhar. E separar duas. Porque para você fazer o setup básico. Você precisa embaralhar. E puxar duas cartas. E essas duas são os dois últimos perigos. Que vocês têm que destruir. Antes de terminar o jogo. Então, eu vou pegar aqui dois. Então, mostrando aqui no detalhe. Então, essa primeira carta de pirata aqui. Eu tenho que fazer cinquenta e dois pontos. Para poder destruí-la. Com dez cartas no meu deck. Só que ainda tem uma peculiaridade aqui. Que ela diz que cada carta que eu tiver para cima. Lutando. Ela me dá mais um. Para esses cinquenta e dois. Então, se tiver dez cartas abertas. Na verdade, eu preciso de quarenta e dois pontos nas cartas. Mais dez pontos das cartas abertas. E essa outra carta, ela não tem nenhuma habilidade especial. Mas eu preciso de quarenta pontos. E também com dez cartas. Esses dois são os últimos. As últimas coisas que eu preciso lutar. Então, elas ficam aqui no canto. Só aguardando. Eu terminar. As três primeiras fases aqui. Bom, então este é o setup básico. Vamos iniciar a partida. Bom, iniciando a partida aqui do Friday. O que nós vamos ter que fazer? A primeira questão. A primeira coisa que nós vamos fazer. É pegar duas dessas cartas. Dos perigos. E escolher um deles para lutar. O outro nós vamos descartar. Quais foram os dois que eu puxei? Eu puxei aqui explorando ainda mais a ilha. Que nesse primeiro nível, que é o nível verde. Ela está com poder dois. Eu preciso fazer dois de poder com três cartas. E essa daqui que chama canibais. Que eu preciso fazer cinco de poder. Com cinco cartas. Eu vou pegar essa daqui que é mais fácil. Nesse primeiro momento. Então, essa daqui dos canibais. Ela sai. E essa daqui fica aqui no centro da mesa. Então, eu vou precisar puxar três cartas. E nessas três cartas, conseguir dois pontos. Para poder destruí-la. E pegar o bônus que eu tenho com essa carta. Que é o outro lado da carta. Então, eu posso puxar três cartas gratuitamente. Então, as cartas que eu puxo gratuitamente. Elas ficam do lado esquerdo aqui. Do meu lado esquerdo. Do jogo. Então, puxando a primeira carta aqui. Deu menos um. Já não é uma carta boa. Tem que fazer dois pontos. Estou com menos um. Vou puxar a segunda carta aqui. Um. Eu zerei. Puxando a terceira carta. Outra menos um. O que significa que agora eu tenho. Menos um. Um com menos um com menos um. O total dá menos um. Contra dois que eu preciso da carta. Então, quais são as minhas opções? Eu tenho uma primeira opção. Que é gastar um ponto de vida. Para puxar uma carta adicional. Só que eu tenho uma segunda opção. Que eu considero melhor no momento. Porque essas duas cartas menos um aqui. São muito ruins. Essas duas cartas menos um aqui. Elas só vão me atrapalhar no jogo. Essa daqui não. Não sei se vocês estão vendo aqui nesse canto aqui. Tem um pontinho de vida. Aparece um negocinho que parece um token desse de vida que eu tenho. Então, o que eu posso fazer? Como eu estou com menos um. E eu preciso de dois. Quantos pontos eu preciso? Eu preciso de dois aqui no verde. Quantos pontos eu preciso? Três pontos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gastar três pontos de vida. Uma das minhas opções. Eu falei, uma da opção era gastar um ponto de vida e puxar uma carta adicional. Só que o meu baralho não está muito bom ainda. Isso não é o ideal nesse momento. Então, eu vou gastar três pontos de vida. Para poder conseguir os três pontos que eu preciso para esses dois aqui. Então, eu estou com menos um, zero, um, dois. E consegui destruir essa carta. Mas eu estou gastando um ponto de vida. Quando você faz isso, gastando um ponto de vida para destruir a carta, você não consegue pegar esse lado da carta aqui, que é a arma, para incluir no seu deck. Então, ela sai do jogo. E esses três pontos de vida também saem. Só que tem... Lembra que eu mostrei o ponto de vida aqui no canto? Eu posso usar cada um desses pontos de vida também para destruir essas três cartas. Só que essa carta aqui é uma carta positiva. Eu não quero destruí-la. Só retornando aqui um pouco. Essa carta aqui, eu destruo e ela volta para cá. Ela volta para o deck aqui. Essa carta aqui eu não quero destruir, porque é uma carta positiva. Então, ela vem para cá para o descarte. E essas duas aqui, que são duas cartas menos um, essas duas eu quero destruir. Então, eu tiro elas do jogo. Elas saem do jogo. E esses três pontos de vida também saem do jogo. E agora eu tenho que puxar mais duas cartas e fazer novamente os perigos puxando as cartas. Vamos ver aqui, que cartas que eu puxo. Aqui eu puxei uma carta de explorando a ilha, com nível 1 no verde, que eu tenho que fazer com duas cartas. E aqui eu tenho uma carta de chegar no barco destruído, que é zero, que eu preciso. E com uma carta só. Eu vou pegar essa daqui, que é mais fácil, pelo menos nesse primeiro momento. Então, essa vem para cá. E eu tenho que puxar uma carta e fazer zero pontos para poder conseguir o bônus dela aqui. Puxei, deu menos um. Mais uma carta menos um. Quais são as minhas duas opções? Eu pago um de vida, puxo mais uma carta para poder fazer a pontuação e pegar essa carta. Ou eu já destruo um aqui para destruir essa carta. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse ponto de vida, eu vou destruir. Para poder passar por esse perigo e destruo essa carta. Essa carta sai do jogo. Ela não vem para cá. Então, aqui, o que eu estou mantendo aqui na minha abelha de descarte? Só as cartas relativamente boas. Esse um aqui. Mais uma vez. Aqui nós temos uma carta de explorando a ilha. Com um verde e duas cartas. E aqui, mais uma carta de chegar no barco com zero e um. Então, eu vou pegar essa carta mais simples, mais fácil. Eu preciso, em uma carta, conseguir zero pontos. Em uma carta, zero pontos. Eu consegui vencer esse perigo. Essa carta agora que eu consegui vencer, eu viro ela. E ela vai para o meu deck. Ela vale zero pontos, mas ela tem uma característica muito boa, que é esse phase menos um. Ela tem uma habilidade muito boa, como eu falei. Porque eu consigo utilizar a habilidade dela. Eu viro ela para usar a habilidade. E eu usando a habilidade dela, ela diminui uma fase. Então, se eu estiver na fase amarela, naquela rodada específica, eu consigo baixar para um dos níveis. Para o nível anterior. Se eu estiver na fase vermelha, eu baixo para amarela. Se eu estiver na fase amarela, eu baixo para verde. E aí, eu baixo a quantidade de pontos que eu preciso fazer para poder destruir aquela carta. Então, agora, essas duas cartas, elas vêm para cá. Elas vêm para o deck aqui. Bom, pessoal. Essas foram as três primeiras rodadas aqui do Friday. Só para vocês terem uma noção básica do jogo. Eu vou finalizar esse jogo lá no Gameplay Extendido. Se vocês quiserem ir para o Gameplay Extendido e ver o jogo todo. E ver se eu consegui matar esses piratas no final. Clica aí no link para vocês poderem ir para o Gameplay Extendido. Se não, fiquem conosco para ver o que deu no dado. E o que deu no dado do Friday? Ele tem uma rejogabilidade que eu considero mediana. Apesar de ter apenas um modo de jogo, ele tem quatro níveis de dificuldade. Então, se você conseguir o primeiro nível, você pode passar para o segundo, depois para o terceiro, para o quarto. Então, se você gostar de desafio, o Friday é um bom jogo. É recomendado para pessoas que são forever alone, não tem muitos amigos para jogar, vai ter que jogar sozinho. E para quem gosta dessa mecânica de deck building. Infelizmente, é um jogo que não está disponível no Brasil. Lá fora, ele custa aproximadamente 14 dólares. E eu concluo que ele é um ótimo jogo solo, que tem vários níveis de dificuldade, o que garante uma boa longevidade aí no jogo. Se você gosta desse tipo de jogo, com certeza você vai querer jogar Friday várias e várias e várias vezes. É isso pessoal, e até o próximo Dados do Tabuleiro. E aí E aí E aí